Olha, e nós vamos acompanhar agora que a Justiça Itinerante inicia o trabalho aqui em Porto Velho. Vamos acompanhar os detalhes com Yuli Vargas, que é Yuli Vargas, vamos lá. A Justiça Rápida Itinerante iniciou a triagem para a população que busca conciliações judiciais. A mega-operação procura resolver de forma conciliatória casos que poderiam demorar mais tempo se fossem julgados por meio dos trâmites normais da Justiça comum. A Justiça Rápida Itinerante é um projeto desenvolvido pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia já há várias décadas, só que não com esse nome. Ele é um projeto em que a regra é a pessoa vai até o fórum, a pessoa procura o Ministério Público, a pessoa procura a Defensoria Pública. Na Justiça Rápida Itinerante, o Poder Judiciário vai até a comunidade mais carente. O Poder Judiciário, com as parcerias, que é muito importante, todos nós trabalhamos com uma aliança institucional, essa parceria vai até a população. Então, quem pode ser solucionado, quem pode ser abarcado pela Justiça Rápida Itinerante? Toda pessoa que estiver com algum problema, que precise de conciliação, que precise resolver sua situação, nós podemos atender. São problemas, principalmente, agora, da área, quais são as áreas? Todos podem ir, mas tem algumas áreas que nós precisamos dividir o trabalho. A área da família. Questão de guarda, regulamentação de visita, alimentos, divórcio. Questões atreladas à questão de filhos, nesse sentido. Podemos ir também à questão de registros públicos. Retificação de certidão de casamento, retificação de certidão de nascimento, algum nome errado, algum sobrenome equivocado. Podemos também fazer a certidão de nascimento tardio. Aquelas pessoas que moram em locais que não têm cartório do extrajudicial. Isso é feito também com uma decisão judicial, e a pessoa pode ir com o cartório com essa determinação de registro tardio. Na parte cível, nós temos também aquelas questões de até 40 salários mínimos, que, ou seja, é o Juizado Especial Cível indo até a população. Para agendar as audiências, o interessado deve levar documentos pessoais, como identidade, CPF, comprovante de residência e outros papéis, fotos ou indicação de testemunhas que podem comprovar o direito que será reclamado. Em Porto Velho, Candês e Ujamari, no dia 13 de outubro, a terça-feira, a triagem acontecerá na Escola Estudo e Trabalho, na Rua Alexandre Guimarães, no bairro Areal. No dia 14, na quarta-feira, será na Escola Castelo Branco, na Avenida Farquhar, bairro Arigolândia. No dia 15, na quinta-feira, a triagem acontecerá na Escola Risoleta Neves, na Rua Edith Feitosa, bairro Tancredo Neves. No dia 16 de outubro, na sexta-feira, na Câmara Municipal de Candês do Ujamari. Olha que parceria interessante, Poder Judiciário e Legislativo. Não temos fórum, não é sede de comarca, mas o órgão público abriu as portas para o Poder Judiciário. E no sábado, no dia 17, vai ser na Escola Joaquim Vicente Rondon, no bairro Coab. Lembrando que isso aqui é a triagem. Nós vamos receber as pessoas, colher os documentos, colher as informações. E quando vai ser essa audiência? A audiência, ela será no período do dia 7, 8, 14, 15 e 21 de novembro. Não são nesses dias, a pessoa já sai com a data e o horário certo, mas serão nesses dias e nas escolas já determinadas na intimação. Procure sempre a escola mais próxima da sua residência, que é onde será a audiência. Aí, gente, hoje a triagem, então, acontece na Escola Estudo e Trabalho, no bairro Areal, aqui em Porto Velho, em vários outros endereços e datas, você que precisa da justiça rápida. Então, eu creio que você deve ter anotado direitinho algum lugar, algum local mais próximo da sua casa.